E aí, amigos, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu sou o Júlio Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um vídeo para vocês. Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar o tênis que eu comprei para mim. Eu vou abrir aqui e vou estar fazendo um unboxing dele aqui para vocês, rapidinho. Eu sou assim, abre-se e é para lá. Eu comprei, amigos, um tênis, um tênis dessa marca aqui, da AIS. Olha aqui, tá? E eu comprei ele em uma promoção. Bom, vamos ver aqui como que veio o tênis. Olha isso, amigos. Vou tirar isso que sai tudo. O número desse aqui é 42, amigos. Olha só o tênis, que lindo. E aí, gostaram? Esse aqui é o Geo Nogoya 4, tá? Olha por baixo do solado dele. Eu gosto desse tipo de solado assim, ó. Mais inteiriz. Aqui vem com um amortecedorzinho. Por dentro dele, ó. Olha como que é. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui de onde que foi fabricado. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver lá no fundo. Mande em Brasil, olha lá. Tá, amigos? Mande em Brasil, lá embaixo. E esses são os tênis, tá? E é isso aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo, dê um like, comentem. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.